Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que esse vídeo tá super bem editado e super bem trabalhado, então peço que vocês assistam esse vídeo até o final. E pra vocês, mano, ter uma recompensa pra hoje, hoje eu vou fazer pra vocês o sorteio dessa WP Morse, que esse vídeo vai ter 150 likes, os últimos vídeos estão tudo batendo. E se você tem alguma dúvida sobre o sorteio aqui do canal, me siga no Instagram, que vai tá aí na descrição do vídeo, beleza? Não na descrição, mas tem na descrição, mas tá nos comentários aí fixado pra vocês. E lá, mano, eu posto todos os sorteios que batem meta, que acontece tudo certinho, os ganhadores, tudo da maneira correta. Pra participar é bem simples, rapaziada, é só você deixar o likezão nesse vídeo, beleza? E assistir esse vídeo até o final, deixou o like, se inscreveu no canal, mano, comenta o número de 150 aqui nos comentários, juntamente com uma mensagem bem interessante que você assistiu até o final, você tem algo bem interessante pra comentar, beleza? Então assiste até o final e vamos lá pro vídeo que tá, mano, insanamente, velho, vários debates, mano, o cara nem sabia que a gente tava gravando depois que eu avisei pra ele, mano, só esquece. Lembrando aqui também pra vocês, rapaziada, uma promoção pra todo mundo que utilizar meu código lá no CSGO Polygon, beleza? Eu vou deixar o cupom e o link aqui do site na descrição, você ganha 5 reais de graça pra começar a postar e conseguir tirar sem depositar, sem nada. Se vocês quiserem ganhar, vai lá, utiliza o cupom e me manda uma print que você usou lá no Instagram, demorou? Você vai ganhar um brinde totalmente de graça. E abaixar a resolução do seu CSGO e abaixar seus módulos lá, tipo, ele abaixa a resolução de mil e tantos que você usa pra mil e quarenta, mil e tenta, sei lá. Vamos ser sinceros aqui, ó, Pedro, primeiro, o que que você acha que o FPSGO mudou, o que que tem de mudança, alguma coisa assim, o que você acha que mudou, que ele tem de mudança, que ele faz de mudança no seu computador, por exemplo? Né, ó, o que eu acho que ele faz, o que que ele fez no meu computador foi abaixar a resolução do CSGO e deixar tudo no mais baixo possível. Isso daí, véi, isso daí é muita sacanagem eles cobrarem um preço por mês, assim, porque, véi, igual, você fez vídeo de aumentar FPS, certo? Então, no seu vídeo você não mostra se abaixando a resolução ou se abaixando os negócios? Sim, não, no caso que nem eu falo, Pedro, abaixa a resolução, aumenta FPS, aumenta, mas isso é relativo, entendeu? Tem pessoas que, no caso, eu jogo na resolução 1280x1080 e não abaixo, não gosto de jogar em outra resolução, a não ser que, no caso, se eu tivesse um PC que não rodasse nela, aí eu já teria que ser obrigado a jogar em uma resolução que eu não curto, entendeu? Então, basicamente, né? Aquela coisa, rapaziada, eles abaixam só a resolução, é isso? Eu testei lá, mas... Não, ó, ó, eu fiz um teste assim no meu canal, eu peguei, abriu o CSGO normal, fui lá no FPS benchmark e testei, deu 134 FPS, abriu o FPS GO, fiz o teste, deu 149, falei, tá bom, ganhei 20 de FPS, né? Daí eu falei assim, tá, deixa eu ver agora qual mudança que ele fez no meu CSGO, e vi que ele tinha diminuído da 1100 e pouco pra 1040, e eu falei, tá, agora eu quero fazer um teste, eu vou voltar no meu CSGO e vou mudar apenas essa resolução, vou tirar de 1100 e pouco do meu CSGO normal e colocar em 1040. Fiz essa mudança que, com 150 de FPS, ainda aumentou 1 FPS a mais do que eles já tinham deixado, e é por isso que eu fiquei indignado, velho, porque, assim, os caras tirou, fez uma mudancinha ali de um negócio que você faz em um clique, você abaixa uma resolução ali... No caso de um tutorial no YouTube, por exemplo? É, um tutorial no YouTube que você fez vídeo, eu vou fazer, porque eu tô indignado, velho, não tem essa, velho, tem essa de comprar 10 reais mensais dos caras pra baixar uma resolução, velho. O cara comentou aqui pra mim, assim, ó, vídeo brabo demais, mano, eu testei o FPSGO aqui no meu, porém não aumentou nenhum FPS, casca, casca, triste, mas tamo junto, Dani, só pra você ter uma noção do que ele falou, velho. Posso fazer um, falar um negócio que você vai falar, faz sentido? Hum, pode falar. Você viu que o cachorro falou assim, ó, o meu CS de 400 FPS foi pra 700? Porque de 400 FPS ele jogava tudo no máximo, aí o jogo joga tudo dele pro mínimo, é lógico que vai subir pra 700, velho. Cara, eu tenho um PC do caramba, e obviamente se eu tivesse um PC do caramba, eu ia jogar tudo no máximo ali, não tudo no máximo, mas a maioria das coisas, velho, pelo menos ia jogar em 1080, caramba 4, tá ligado? Bonitinho, eu baixo um programa desse que vai deixar minha resolução tudo no mínimo, é lógico que vai aumentar meu FPS, velho. O cara comentou aqui também, Pedro, ó, sinceramente, o FPSGO não muda nada no meu computador, mas o teste foi zica, vídeo topzão. Tá vendo? Muita galera falou que basicamente o FPSGO não mudou em nada. Bom, rapaziada, que nem eu já falei pra mim também, não mudou muito, porque eu já faço aqui no canal vários vídeos com aumentar FPS, inclusive se vocês quiserem ver também, entendeu? E basicamente, mano, esses vídeos com aumentar FPS, resume tudo em si, entendeu? Tudo que o programa faz, ou pelo menos quase tudo que o programa faz, acredito eu, a gente ensina em vídeo, entendeu? Então não muda muito pra galera. Sim, é, o negócio que eu penso também é que a gente admira muito o cachorro do 367, velho. Eu, principalmente, admiro muito o trabalho dele, assim, e, querendo ou não, dentro do sinal, ele é o maior, velho, e é a influência. Ah, sim, Pedro. O cara vai dar muito mais voto de confiança nele falando que um programinha ali ainda mais pago vai dar mais FPS, velho. O cara vai confiar na calma. Eu vou explicar pra você, o cachorro 337, mano, é uma inspiração pra mim desde que eu comecei meu canal. Assim, não desde que eu comecei meu canal, porque antes eu gravava Minecraft, mas depois que eu perdi meu PC, depois que eu comecei a fazer as coisas, eu fiquei bastante tempo no hospital, aconteceu uma cirurgia em mim, mano. Muitas coisas que talvez um dia eu possa até entrar em detalhes, mas, basicamente, mano, eu sempre vi aquele, aquele, o youtuber, cachorro 37, fazendo aqueles vídeos, e sempre admirei, e sempre vou admirar, o cara é top e tudo. Mas, mano, os fatos são fatos. A galera aí, mano, eu já fiz o teste, eu já fiz o benchmark, basicamente, aqui a gente não tem mentira, a gente não tem, não tô falando com o cachorro mente, não tô falando. Basicamente, o programa, que nem eu já falei, rapaziada, aumenta, aumenta mais ao máximo possível que o seu computador suporta. Se você é um cara que, tipo, deixa o CSGO no máximo, se você joga na resolução no máximo, coisas do tipo, automaticamente esse programa vai ser pra aquelas pessoas leigas no assunto, entendeu? Eu acredito eu. O, no caso do cachorro 37, basicamente, ele quis passar isso pra galera, entendeu? O FPSGO, acredito eu, Pedro, que não vai ser um programa pra aumentar FPS pra mim, ou pra você, que normalmente já sabe como funcionam essas coisas, entendeu? Vai ser um programa pra quem, tipo, assim, é bem leigo no assunto, véi. Ó, mais um comentário aqui, ó, não aumentou nada do meu FPS, também não, fiz já tem uns 4 dias, tá vendo? O cachorro podia comentar o seguinte, véi, eu poderia falar assim, rapaziada, ó, o que o FPSGO faz do seu computador? Ele abaixa isso, isso e isso. Se você fizer isso, você nem precisa pagar um mês, tá ligado? Nem precisa ficar pagando, porque você vai aumentar. Mas é claro que ele não vai falar isso, e eu até entendo ele, de verdade, véi. Por que o cara vai falar isso, sendo que ele deve estar recebendo mó grana pra fazer negócios, tá ligado? E pra ele, realmente, pode ser que ele, na cabeça dele, realmente funciona. E as pessoas que estão hateando, vamos dizer assim, pra ele é hater mesmo, tá ligado? Porque vai contra ele, mas não. Na minha opinião, é igual eu falei no meu vídeo, eu falei, cachorro, véi, minha inspiração. E eu gosto muito do seu conteúdo, gosto muito de você, véi, de verdade, de coração. Mas eu não vou, não vou passar pano, tá ligado? Ah, vou fazer um negócio pra te agradar, não vou, véi. Aí, rapaziada, inclusive, canal Pedro Louro, beleza, mano? Se vocês quiserem dar uma conferida. Ô, Pedro, eu queria comentar também, mano, que um cara que acabou de comentar aqui, o Bruno Falcão, ele falou verdade, mano. Tem um minuto que ele comentou, o vídeo tá estourado, né, pá? Esquece. É, verdade, tu tem razão. Tipo, se tu já otimizou o PC ao máximo, só configurando, ou o PC já veio otimizado, por exemplo, tu conseguiu já aumentar o FPS ao máximo. Foi bem nas palavras agora. Basicamente, rapaziada, o que que acontece? Eu expliquei no vídeo, eu não quis denigrir nenhuma imagem de ninguém. Inclusive, o cachorro 337, mano, o cara é top, o cara é brabo, o cara, mano, o cara tem a senha do que faz. Então, os conteúdos dele são impressionantes, mano. Cada dia, cada vídeo, cada produção de conteúdo me surpreende cada dia a mais. Mas, ele só deixou de comentar com vocês, rapaziada, que é um programa que é praticamente para pessoas que são leigas no assunto de aumentar FPS, entendeu? Então é isso, rapaziada. Mano, esse vídeo foi bem aleatório. Espero que vocês tenham gostado, né, mano? Literalmente, participe dos sorteios do canal. Todo dia tem sorteios aqui. Se você é novo aqui, mano, não sei nem porque você já não se inscreveu. Se inscreve aí, deixa o likezão, é muito importante. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos vocês, valeu, falou, fui!